Então pessoal, hoje eu estou aqui em Jataisinho, próximo aqui de Iporá, para mostrar um pouquinho do Dylon Circus, que está instalado aqui na cidade de Jataisinho. Aqui eu estou nessa rua aqui, que é a rua Tibagi. Hoje está meio agitado que é 7 de setembro, feriado. Tem até um pitbull circulando aqui. Hoje eu vim mostrar um pouquinho do Dylon Circus. Eu sempre estou apoiando os artistas aí, não vou me cansar de apoiar, seja qual for o tipo de arte, música, circense. E eu vou estar sempre divulgando aí. Então pessoal, hoje tem espetáculo no circo, 6 horas da tarde e 8 da noite. Então eu vou entrar um pouquinho aqui, o circo, Dylon Circus, está instalado aqui, nesse local aqui, como eu falei, de frente ao campo aqui, que é o estádio aqui de Jataisinho. Vou convidar o pessoal que gosta do circo, vim para cá. Então eu vou entrar aqui e mostrar um pouquinho. Vou convidar o pessoal aí de ir por a região, daqui mesmo da cidade de Jataisinho, para estar vindo apreciar aqui o espetáculo circense aqui na cidade de Jataisinho. Então eu não vou mostrar muito detalhe, né pessoal? Vou deixar curiosidade aí para vocês que vim prestigiar o circo. Então eu vou entrar um pouco aqui no picadeiro. Está mostrando um pouquinho, estou autorizado, lembrando aí que o pessoal do circo, deixa eu mostrar um pouco aqui. O circo pessoal, sempre é uma magia, né? A gente que defende aí a arte, a música. Então o circo é uma magia. E o circo sempre traz alegria para as crianças, idosos, adolescentes e adultos aí. E vale a pena vim conferir esse espetáculo desse circo. Tem o globo da morte também ali, ó. Mas é isso aí pessoal, eu vou encerrando o vídeo. Hoje eu vim mostrar só um pouquinho do circo, né? As pessoas que gostam do circo aí, venham para Jataisinho. Hoje é dia 7 de setembro, como eu falei. E o circo vai estar aqui esse final de semana e provavelmente o outro final de semana. Então pessoal, vou encerrando o vídeo. E espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí da filmagem aqui do circo. E é um pouquinho do circo Dylon. Ou seja, Dylon Circus. Aqui em Jataisinho. Esse final de semana e provavelmente o outro final de semana. Valeu e até o próximo vídeo.